Palavra do especialista, está começando a coluna mais comentada do Piu e na TV, a coluna que distribui conhecimento para o Oeste Mineiro e que conta hoje com a participação do contabilista João Coutinho, olá João Coutinho, do advogado José Roberto Costa e Silva, da equipe Silva Advogados, olá José Roberto e do ortodontista e ortopedista facial Reinaldo Soares Lopes. E a gente começa com uma pergunta do Lucas para o contabilista João Coutinho. Diz aí, Joãozinho, o Lucas pergunta o seguinte, todo estabelecimento comercial é obrigado a emitir nota fiscal de tudo o que eu compro ou existem exceções? Diz aí. Sim, Lucas, todo estabelecimento comercial é obrigado a estar emitindo a nota fiscal ou cupom fiscal. Por isso, quando você for fazer a sua compra, se o estabelecimento não lhe der a nota, você pode exigir, você pode pedir que é um direito seu. Lembrando sempre que a emissão da nota ou cupom gerará impostos que são revertidos para a sociedade, tais como educação, saúde e habitação. Muito bem, João Coutinho. A pergunta agora vai para o advogado José Roberto Costa e Silva. Aquele espectador que obviamente preferiu não se identificar diz o seguinte, por razões pessoais o meu patrão começou a fazer da minha vida um inferno. Olha só, José Roberto. Ele me desviou da minha função e tem me dado as piores tarefas da empresa, algumas muito abaixo da minha condição. Na verdade, o que ele quer é me forçar a pedir demissão. E eu estou resistindo o quanto eu posso, mas eu não sei até quando eu vou suportar esse castigo dele. Então eu te pergunto, José Roberto, como é que eu ajo legalmente com um patrão desses? Diz aí. Bom, infelizmente ainda existem patrões que agem da forma como você está nos contando. Eu quero lhe dizer que a relação entre patrão e empregado e vice-versa deve ser orientada por um grande respeito entre ambos. O ambiente de trabalho deve ser sadio para que proporciona a satisfação de todos que ali se encontram, afinal, um precisa do outro. Se o seu patrão passou a ter atitudes no intuito de transformar a sua vida no inferno, como você mesmo diz, não há motivos para que você permaneça neste emprego, caso não queira. E a lei está a seu favor. Para lhe informar melhor, os fatos narrados por você têm um nome, qual seja terror psicológico ou assédio moral. E por sua gravidade, são considerados, sem dúvida alguma, um atentado contra a sua dignidade como pessoa humana, porque estão a lhe causar um desequilíbrio emocional e dor íntima. Geralmente, o assédio moral é caracterizado por uma conduta abusiva por parte do patrão e que a atinge de cheio o psicológico do empregado. Na maioria das vezes, isso acontece de forma repetitiva e por um certo tempo, expondo o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, tendo por objetivo excluir a sua posição no emprego ou desestabilizar o ambiente em que você trabalha. Portanto, mentalidades como a do seu patrão devem ser varridas do mercado de trabalho e a justiça está atenta e rigorosa na punição dos maus patrões. A postura legal a ser adotada no seu caso é aquela em que você mesmo pode perder a rescisão judicial, ou seja, o término do seu contrato de trabalho, sem que tenha que arcar com qualquer tipo de prejuízo financeiro por essa sua atitude. Portanto, mesmo que a iniciativa do término do seu contrato de trabalho parta de você, você não perderá o direito de sacar todo o saldo depositado do seu FGTS, mas a multa de 40%, o aviso prévio, férias, mais um terço, 10 terceiros salários, seguro-desemprego, baixa na sua carteira de trabalho e outros direitos lhe assegurados por lei, dependendo da sua categoria profissional. Ainda mais, você também terá direito a uma indenização por danos morais, que está prevista na Constituição Federal e no Código Civil. Para tanto, você deverá, através de seu advogado, demonstrar perante o juiz que o seu patrão o assediava moralmente, impondo-lhe terror psicológico que você nos contou em sua pergunta, como justificativa para que a manutenção do seu contrato de trabalho tornasse impossível. Um abraço. Tá aí, portanto, haja, haja, não seja omisso. A pergunta agora vai para o ortodontista Reinaldo Lopes. A Flávia diz que sempre achou que o sorriso é uma forma de expressar alegria, espontaneidade, saúde. E ela diz também que alguns anos atrás teve problemas com a perda de dentes permanentes. Então, a Flávia quer saber se com o tratamento ortodôntico é possível recuperar esse sorriso perfeito e tão desejado por todo mundo, mas em um paciente adulto. É possível isso, doutor Reinaldo, com o tratamento ortodôntico? Bom, Flávia, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque normalmente as pessoas se queixam das consequências que aconteceram com a dentição no passado. Bom, a odontologia hoje, ela trabalha de forma multidisciplinar, ou seja, várias especialidades para contribuir com o benefício do seu paciente. A ortodontia é uma dessas especialidades que pode promover essa recuperação da sua saúde. E realmente saúde dentária é um conjunto de situações, é um conjunto de estética, qualidade mastigatória, e o movimento ortodôntico, ele promove todo esse benefício ao paciente. Então, completamente, o paciente que sonha em ter um sorriso agradável, saudável, espontâneo, ele pode acreditar em tudo isso, porque é possível sim. A odontologia hoje permite grandes benefícios ao paciente, recuperando e estabelecendo uma saúde bucal. Está aí, portanto, toda a categoria do doutor Reinaldo. E a palavra do especialista termina aqui. Continue mandando suas dúvidas, suas perguntas. Aqui você tira suas dúvidas com os melhores profissionais da cidade. Tchau. Semana que vem tem mais palavra do especialista. E o Ina TV Oferecimento está no supermercado. Lojas 1 e 2. O Natal que a sua família merece. Um novo dia, uma nova manhã. Na mesa sempre tem café, o TAM. Bolo quentinho, queijo e croissant. Bebem sempre um café, o TAM. Um novo plano, uma nova reunião. Na mesa sempre tem café, o TAM. Gostou de sonho, aroma do coração. Tenho seu, o meu café, o TAM. Café, o TAM. Na vida da gente. Café, o TAM. Sempre presente. Apoio Cultural. Café, o TAM. Está afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Apoio Cultural. Açougue do Carlinhos. Com você sentir vontade de lançar. Não perca tempo, corra para o melhor lugar. Na Lanchonete Tropicália você vai gostar. Os melhores lanches e sucos, vem provar. Mas se conecta as palapestas em geral. E o atendimento Tropicália é essencial. Na Lanchonete Tropicália. Tem muito mais sabor. A Lanchonete Tropicália é a cultura. Tem muito amor. Para garantir o sucesso da sua festa, anote este telefone. 3371-3188. É o telefone da Lanchonete Tropicália. O lanche mais gostoso da cidade. Apoio Cultural. Lanchonete Tropicália. Presentear. Para todas as datas, para todas as pessoas, o ano inteiro. Presentear. Para quem quer presentear com bom gosto e qualidade. Apoio Cultural. Presentear. Iruína TV. Oferecimento. Estalo Supermercado. Lojas 1 e 2. O Natal que a sua família merece. Eruína TV. Eruína TV. Obrigado.